Música E como já é marca desse canal de notícias, as informações de toda a região de Araraquara serão transmitidas não só para cá, mas para todo o Brasil e também para o mundo. Porque a Record News é assim, é uma TV de sotaques, que investe em jornalismo como forma de transformar a sociedade. Nós conseguimos desenvolver uma tecnologia própria, brasileira, de sinal digital. Isso permite hoje que o Brasil se tome uma referência mundial, principalmente para o Ministério Sul, na América do Sul, na questão do sinal digital. Não é à toa que o ministro tem visitado os países da América do Sul, vários países, que ele tem firmado convênios de repassar a tecnologia digital brasileira para esses países vizinhos ao Brasil. Recorridos membros de dois anos, o país já conta com 19 capitais federais e oito cidades-boros, como os senhores colocaram, transmitindo em alta definição, o que significa a antecipação de mais de um ano no cronograma... Está no ar a Record News, Araraquara, em sinal digital. Presidente, uma festa bacana aqui em Araraquara hoje, na inauguração do sinal digital. Hoje a Record News 100% digital a partir de Araraquara. Como o senhor vê esse crescimento hoje, não só para a Record News, mas também para a cidade? Olha, é assim para nós, grandioso e honroso estarmos aqui nessa cidade de Araraquara e que a partir daqui a Record News começa a digitalizar seu sinal para todo o Brasil. Para nós, nós nos sentimos honrados por Araraquara fazer parte desse processo, porque não tem como nós digitalizarmos o Brasil sem digitalizar Araraquara. E é o que nós estávamos falando, é uma quebra de monopólio, de paradigmas. Hoje nós temos aí o jornalismo gratuito, 24 horas, para o Brasil inteiro e algumas cidades do Nordeste chegamos a alcançar a liderança em alguns horários. Itabuna, nós somos líderes no horário de meio-dia. Isso é muito importante para nós, muito importante para a News, para o povo que tem gratuitamente o seu sinal.